Se você já não me ama Me diz o álcool agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda se chama, olhe bem pra mim E me diz em mim que sou teu Se ainda se chama, pegue minha mão E me diz então que me quer Vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda se chama, olhe bem pra mim E me diz em mim que sou teu Se ainda se chama, pegue minha mão E me diz então que me quer É China louquista A Índia apaixonada de Belém do Pará Se ainda se chama, pegue minha mão 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 Se ainda se chama, olhe bem pra mim E me diz em mim que sou teu Se ainda se chama, pegue minha mão E me diz em mim que me quer Ginalobrista